Ho, 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 o, ho, ho, ho. Papai Noel está a partir de agora chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Bem 10. Hoje é domingo 24 de dezembro e as melhores ofertas você vai conferir a partir de agora. Nós estamos entrando no ar com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora, você vai trocar de carro com as melhores ofertas. Estamos começando o programa de hoje, aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, o Papai Noel está na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você. Tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que o Papai Noel do carro bem 10 traz a primeira oferta deste domingo. Olha só que coisa incrível. Aqui na Ronda Gabivel, o setor dos seminovos, tem este CrossFox 1.6. Ele é completo 2014 ao ano, por R$ 40.990. Só R$ 40.990. Agora, olha só que coisa linda. Esta Mitsubishi Pajero é uma TR4 2015. Motor 2.0, câmbio automático é 4x4, por R$ 61.990. Apenas R$ 61.990. Agora, olha que coisa linda. Este Renault Fluence, câmbio automático, motor 2.0. Este é 2015, por R$ 56.990. Só R$ 56.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Passat 2.0. Este é um TSI, câmbio automático. É bancos em couro, o ano é 2012, por R$ 59.990. Só R$ 59.990. Agora, olha só que coisa linda. Esta Honda CR-V é 2.0, câmbio automático 2010 ao ano, por R$ 49.990. Só R$ 49.990. Agora, olha só que coisa linda. Esta outra oferta que o Papai Noel preparou para você. Hyundai Tucson 2.0, câmbio automático. Esta é 2013, por R$ 42.990. Só R$ 42.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel. Papai Noel preparou para você esta Hyundai X35 2.0, câmbio automático. O N é 2011, por R$ 56.990. Só R$ 56.990. Papai Noel agora está com você. E vai ficar aqui na RIC TV Record até as 9 horas da manhã. Afinal de contas, nós estamos apenas começando mais um Carro Bem 10. E até as 9, tem as melhores ofertas preparadas para você. E até as 9 horas da manhã.